Cozé que bo tachinte? Cozé que bo tachinte? Cozé que bo tachinte? Cozé que bo tachinte? Se bo filha se sofre abuso na mão de seu marido Se bo mãe se sofre abuso na mão de bo pai Se bo tia se no hospital sem sentido Se enamorar o que dele com a garrafa para morrer sem Cozé que bo tachinte? O que gritos de invadir e vizinhança Aliança na chão na mão perra e garrafa O que alegria e de apelha esperança Coz é que bota xinte? O que notícia na televisão de aflomas onde é matado? Desconfiança mata amor e razão se acalado O que do ser que ontem tá amado companheiro hoje se vive angustiado? Se vive ameaçado Se vive maltratado Se vive co cuidado Se vive tá soltado Se vive só pra vive sem certeza de um manhã acordado Se vive? Se vive? Que ele é vida? Que não deixa amor transformar em ódio Que não deixa indiferença sob o pódio Esse problema é de nos tudo e nos tudo é um só Basta de violência baseado na gênero Basta de pensas só na pô Denúncia